Para a aula de hoje, vamos utilizar um barroco natural, este aqui é o número 6. Vou utilizar o barroco premium, esta é a cor cobre, número 9881. Uma agulha de crochê de 4mm e uma tesoura para arremates. Então, vamos lá? Dar início com 51 correntinhas e vamos voltar trabalhando aqui na quinta correntinha. Na quinta contar da agulha. Então, dá a laçadinha e vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada correntinha. Então, vai trabalhando pontinho sobre pontinho sem pular nenhum. Certo? Então, vou concluir essa carreira de pontos altos, trabalhando pontos altos até o final da correntinha. No total, 48 pontos altos iguais a esse. Bom, pessoal, concluindo a carreira de pontos altos, vai ficar dessa forma, com 48 pontinhos. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Vira do avesso, vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos trabalhar mais quatro pontos altos, contando com a correntinha cinco. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E vai ficar assim. Agora, vamos trabalhar duas correntinhas. Pula dois pontos de base, um ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois pontinhos de base, no terceiro, um ponto alto. E vai ficar dessa forma. Vamos trabalhar dessa forma por 13 quadradinhos. Então, vamos fazer 13 quadradinhos. E vai sobrar cinco pontinhos aqui no final, que são os cinco pontos altos, igual aqui do início. Então, vou fazer os 13 quadradinhos e volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui eu fiz os 13 quadradinhos. E vai ficar dessa forma. Agora, vamos fazer os cinco pontos altos. Então, aqui já temos um, dois, três, quatro e cinco. Vai ficar dessa forma. Esses cinco pontinhos altos, tanto no final, quanto no início da carreira, nós vamos fazer por todo o tapete, tá, pessoal? Então, vamos virar para o direito novamente. Sobe três correntinhas. E vamos trabalhar os cinco pontinhos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vai ficar assim. Agora, vamos começar o desenho do nosso tapete. Então, a primeira carreira. Vamos fazer duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Vai ficar dessa forma. Essa carreira, vamos fazer um quadradinho, três quadradinhos de ponto alto. Um quadradinho, três quadradinhos de ponto alto. Certo? Então, fizemos um quadradinho. Aqui, vamos fazer ponto alto. Dentro do quadradinho, dois pontos altos. E um sobre o ponto alto de base. Novamente, dois pontos altos dentro do quadradinho. E um sobre o ponto alto de base. E, novamente, dois pontos altos dentro do quadradinho. E finaliza com um sobre o ponto alto de base. No total, dez pontinhos altos. Duas correntinhas. Pulo o quadradinho. E vamos fazer mais dez pontos altos. Certo? Então, vamos repetir essa sequência mais duas vezes. Chegando aqui no final, cinco pontos altos. Certo? Então, vou finalizar essa carreira e volto aqui pra mostrar pra vocês a continuação. Bom, pessoal, concluindo a carreira, vai ficar dessa forma. Então, é um quadradinho, dez pontos altos. Um quadradinho, dez pontos altos. Chegando aqui no final, cinco pontos altos. Então, vamos para a próxima carreira. Essa carreira, vamos iniciar com as três correntinhas. E fazer mais os quatro pontos altos. Dando um total de cinco. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Certo? Então, fazer duas correntinhas. Vamos vir aqui em cima dos pontos altos. Vamos fazer quatro pontos altos. Então, um. Dois. Três. Quatro. Vai ficar dessa forma. Aqui, nós vamos fazer o espacinho do nosso desenho. Então, aqui serão duas correntinhas. Vamos pular dois pontinhos de base. E vamos fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vai ficar dessa forma. Vai ficar dessa forma. Vamos fazer aqui o espacinho entre um desenho e outro. Duas correntinhas. E vamos iniciar o próximo desenho. Quatro pontos altos. Então, um. Dois. Três. Quatro. Agora, o espacinho. Duas correntinhas. Pula dois pontinhos de base. E mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E vai ficando dessa forma. Então, nós vamos repetir essa sequência. De quatro pontos altos. Um espacinho. Mais quatro pontos altos. Em cima desses pontos altos também. Aqui no final, vamos fazer o espacinho. E cinco pontos altos. Então, vou concluir a carreira. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Concluir a carreira. Vai ficar dessa forma. Então, serão quatro pontos altos. Um espacinho. Quatro pontos altos. Um espacinho. Até o final da carreira. A próxima carreira, nós vamos trabalhar com essa carreira aqui. Será um espacinho, dez pontos altos. Um espacinho, dez pontos altos. Então, vamos fazer. Vamos iniciar com as três correntinhas. Trabalhar aqui os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, vamos fazer o espacinho. Duas correntinhas. E aqui, vamos trabalhar os dez pontos altos. É um ponto alto em cima de cada ponto de base. Aqui, teremos quatro pontinhos. Aqui, no espacinho, vamos fazer dois pontos altos. E aqui, mais quatro pontinhos. Totalizando dez pontos altos. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos repetir essa sequência até o final. Um espacinho, dez pontos altos. E finaliza aqui com cinco pontinhos. Vou concluir a carreira. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui eu concluí a minha carreira. Vai ficar desta forma. Agora, nós vamos trabalhar repetindo essas quatro carreiras. Até dar o tamanho desejado. Então, vou repetir esse desenho sete vezes. Então, vou fazer uma carreira apenas de quadradinhos. Uma carreira com um quadradinho e três bloquinhos com pontos altos. Repetindo a sequência. Uma carreira com um quadradinho, um bloquinho, um quadradinho, um bloquinho, um quadradinho, um bloquinho. E outra carreira com um quadradinho, um quadradinho, três bloquinhos de pontos altos, um quadradinho, três bloquinhos de pontos altos, e assim por diante. Caso você queira aumentar a largura do tapete, é só aumentar a cada doze correntinhas. Então, a cada doze correntinhas vai dar esse desenho. Vai aumentar em mais ou menos sete centímetros o seu tapete. Então, cada repetição, você vai aumentar mais ou menos sete centímetros o tapete. No total, doze correntinhas. No comprimento, vai ter que repetir esta sequência das quatro carreiras, pra que o desenho não fique pela metade. Então, vou trabalhar repetindo essas quatro carreiras, até completar os sete desenhos. Então, eu volto a mostrar pra vocês como que finaliza o tapete, pra dar início ao acabamento. Então, pessoal, aqui eu trabalhei sete vezes o desenho, e vai ficar desta forma. Caso você queira o tapete maior, é só repetir o desenho mais vezes. Lembrando que o acabamento, ele não dá certinho, tá, pessoal? Pode ser que você tenha que pular alguns pontos a mais, ou a menos. Ele não vai interferir no resultado final do tapete. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como que finaliza a base do tapete. Agora, nós vamos trabalhar duas carreiras igual que no início. Uma será apenas com os quadradinhos, e a outra com pontos altos. Aqui do quadradinho. Nós vamos iniciar com três correntes. E aqui nos pontos altos iniciais, nós vamos trabalhar um ponto alto... Em cima de cada ponto de base. No total, cinco pontos altos. Desta forma. Aqui, nós vamos trabalhar duas correntes, dá a laçada, um ponto alto. Duas correntes, dá a laçada, pula dois pontos de base, um ponto alto. Duas correntes, dá a laçada, pula dois pontos de base, um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar com quadradinhos de duas correntes e um ponto alto, até chegar aqui no último quadradinho. No total, teremos treze quadradinhos iguais a esse. E pra finalizar a carreira, vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, igual aqui no início. No total, teremos cinco pontos altos aqui no final. Então, eu vou finalizar essa carreira, e volto a mostrar pra vocês a próxima carreira do tapete. Então, pessoal, eu finalizei a carreira. No total, fiz treze espacinhos, e finalizei com cinco pontos altos. A próxima carreira, nós teremos apenas pontos altos. Então, inicia com as três correntes, e vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, eu trabalhei os cinco pontos em cima dos cinco pontos altos de base. E aqui nas correntinhas, teremos dois pontos altos em cima das duas correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base, e dois pontos na correntinha. Um, Dois. E assim, nós vamos trabalhar até o final da carreira. Então, em cima da correntinha, teremos dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, até o final da carreira. Então, eu vou concluir esta carreira, até o último pontinho. E volto a mostrar pra vocês como será o acabamento do tapete. Aqui eu terminei minha carreira, e vai ficar desta forma. Então, a base do tapete está concluída. Agora, nós vamos dar início ao contorno para fazer o acabamento. Então, vou iniciar com uma corrente, e agora nós vamos trabalhar aqui na lateral. Em cada carreira dessa, nós vamos colocar dois pontos baixos aqui no ponto inicial. Então, vem no primeiro pontinho, dois pontos baixos. Vem no próximo, dois pontos baixos. E assim, nós vamos trabalhar por toda a lateral do nosso tapete. Dois pontos baixos pra cada carreira de base. Então, vou trabalhar dessa forma, fazendo dois pontinhos pra cada carreira do nosso tapete, até chegar aqui no cantinho. Quando chegar aqui no cantinho, eu volto pra explicar o cantinho. Agora, chegamos aqui no cantinho. Então, vamos vir em cima do ponto inicial, introduzir a agulha. Faz um ponto baixo. Uma corrente de espaço, e mais um ponto baixo. Desta forma. E aqui em cima dos pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base. Desta forma. Então, será um pontinho baixo em cima de cada ponto de base. E eu volto pra mostrar pra vocês como será trabalhado aqui a parte dos pontos altos do nosso tapete. Aqui, eu trabalhei toda a minha lateral, dois pontos baixos pra cada carreira. Então, eu vou repetir essa sequência até o final da carreira. Pra cada carreira de base aqui, nós vamos trabalhar dois pontos baixos em cima do último pontinho da carreira. Nos cantinhos, nós vamos fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, esse cantinho, nós vamos repetir nos quatro cantos do tapete. E aqui em cima dos pontos altos de base, tanto desse lado, quanto aqui do outro, nós vamos fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, eu vou repetir essa sequência até o final da carreira. E volto pra finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Então, eu trabalhei toda a volta do tapete com pontos baixos. E agora, vamos finalizar a carreira. Aqui, eu vou fazer uma corrente de espaço. E fechar com ponto baixíssimo em cima do ponto baixo inicial. Desta forma. Feito ponto baixíssimo, vamos cortar o fio para fazer o arremate. Cortei meu fiozinho, vou puxar ele para frente. E aqui, eu divido em dois. Três fiozinhos para cada lado, já que nós estamos trabalhando com o fio seis. Vou introduzir a agulha um pontinho ao lado, puxei para trás. Aqui, eu vou dar dois nozinhos. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. Então, agora, nós vamos para a próxima carreira. Essa carreira, nós vamos trabalhar com o fio cobre. Então, vou dar início bem no cantinho, em cima da correntinha. Vou introduzir pegando aqui, apenas na alcinha de trás. O cantinho será igual da carreira anterior. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base. Pegando apenas na alça de trás. Para que fique o detalhezinho na frente do tapete. Então, será um ponto baixo para cada ponto baixo de base. E nos cantinhos, teremos um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo em cima da correntinha. Então, vou trabalhar desta forma, até o final da carreira. E eu volto para finalizar a carreira com vocês. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a volta do meu trabalho. Um ponto baixo para cada ponto de base. E no cantinho, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Repetir até o final da carreira. Aqui, para finalizar a carreira, eu vou introduzir a agulha no ponto baixo inicial. E fazer um ponto baixíssimo. Da laçada, esse mesmo fiozinho puxa por dentro, formando ponto baixíssimo. Corta o fio, puxa para frente. Aqui, nós vamos dividir em dois. Vem um pontinho ao lado. Puxa o fiozinho para trás. E aqui, eu vou dar dois nozinhos. Então, é só esconder o fio por baixo dos pontos de base. Agora, eu vou trabalhar mais uma carreira igual a essa. Só que na cor natural. Então, vamos lá? Então, eu vou dar início aqui no cantinho, igual da carreira anterior. Introduzir a agulha aqui na correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Uma corrente e um ponto baixo. Pegando apenas na alça de trás do ponto de base. Desta forma. E agora, nós vamos trabalhar. Um ponto baixo. Em cima de cada ponto de base. Exatamente igual a carreira anterior. Então, é um ponto baixo para cada ponto de base. E nos cantinhos, teremos. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Trabalha até o final da carreira. Finaliza com o ponto baixíssimo em cima do ponto baixo inicial. E arremata o fio igual da carreira anterior. Então, eu volto para mostrar a próxima carreira para vocês. Aqui, eu trabalhei toda a volta da minha carreira. E vai ficar assim. Então, essa carreira é exatamente igual a anterior. Um ponto baixo para cada ponto de base. Pegando apenas na alça de trás. E no cantinho, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Finaliza a carreira com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo inicial. Faz o ponto baixíssimo, puxa o fio para frente. Divide em dois. Passa um fiozinho pelo ponto do lado. E dá dois nozinhos. O arremate igual fizemos na carreira anterior. Agora, vamos para a próxima carreira do nosso acabamento. Essa carreira, nós vamos trabalhar com o fio cobre. Então, vou iniciar aqui no cantinho. Então, aqui eu vou iniciar com um ponto baixo. Duas correntes. Uma, duas, formando o ponto inicial. Aqui, eu vou colocar mais dois pontos altos. Totalizando três pontos. Duas correntes de espaço. E mais três pontos altos, formando o cantinho. Um. Dois. Três. Uma corrente, duas laçadas na agulha. Pula o primeiro pontinho, vem no segundo. Pegando aqui na carreira cobre, desta forma. Então, vamos pular um pontinho da carreira cobre, vem no próximo. Introduz a agulha. E agora, tira de dois em dois, para formar o ponto alto duplo. Desta forma. Uma corrente, dá a laçada na agulha. Pula um ponto de base, vem no próximo. Aqui, vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente, duas laçadas na agulha. Pula um ponto de base, vem no próximo, pegando aqui na carreira cobre. Tira de dois em dois, formando o ponto alto duplo. Uma corrente, dá a laçada. Pula um ponto de base, vem no próximo, pegando agora na carreira cru, apenas na alça de trás. Três pontos altos. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta do nosso tapete. As laterais. Teremos três pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto duplo, pegando na carreira cobre. Uma corrente, pula um ponto de base, três pontos altos. E aqui no cantinho, teremos três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Pula um ponto de base, ponto alto duplo. Então, todos os cantinhos serão iguais a esse. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. As laterais, igual a esse. Três pontos altos, uma corrente, ponto alto duplo. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta do meu tapete. Pode ser que não dê certinho os pontos. Então, no finalzinho, às vezes, de uma das laterais, tem que pular um ponto a mais ou a menos. Isso é normal. Caso aconteça isso, é só pular um ponto a mais, um ponto a menos. E distribuir o tanto de pontos que sobrou entre os bloquinhos. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira. E volto pra finalizar a carreira com vocês. Então, aqui eu trabalhei a volta inteira do tapete e vai ficar desta forma. Lembrando que o cantinho são três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Na lateral, três pontos altos, uma corrente, um ponto alto duplo, três pontos altos. Sempre pulando um ponto de base. Aqui, aqui no comprimento do tapete, sobrou três pontinhos. O que que eu fiz? Eu dividi aqui, pulei um aqui no começo, um ponto a mais, um no meio e um no final. Então, vai ter aqui três bloquinhos que eu pulei um ponto a mais. Então, pode fazer essa adaptação que não dá diferença no tapete. E aqui, eu pulei um ponto a menos aqui no finalzinho. Então, aqui eu fiz tudo normal e no final eu pulei um ponto a menos, porque faltou um pontinho. Agora, eu vou finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Então, pra finalizar, eu vou vir na correntinha inicial, introduzir a agulha, puxar o fiozinho, e esse fiozinho eu vou puxar por dentro da laçada, formando o ponto baixíssimo. Aqui, eu vou iniciar com três correntes e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás. No total, três pontos. Desta forma. Agora, eu vou trabalhar o cantinho. Aqui, será com o ponto puff. Então, dá a laçada, introduz a agulha, puxa, deixa na agulha. Dá a laçada, introduz, puxou, deixou na agulha. E o terceiro, deixou na agulha. Então, são três laçadas no mesmo ponto de base. Dou a laçada, puxo todos, e deixo os dois últimos na agulha. E aqui, eu fecho o ponto. Formou o ponto puff. Vamos fazer duas correntes de espaço da laçada. Aqui, no mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto puff pra formar o cantinho. Então, uma laçada. Duas laçadas. Três laçadas. Tirou tudo, deixou os dois últimos, fechou o pontinho. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Totalizando três pontos altos. Então, o cantinho vai ficar assim. Três pontos altos, um ponto puff, duas correntes, um ponto puff, três pontos altos. Nós vamos fazer igual o cantinho em cima aqui do ponto alto duplo. Então, dá a laçada, introduz aqui em cima do ponto. Um ponto alto, uma, duas, três. Tirou todos, fechou o ponto. Duas correntes. Novamente, dá a laçada, introduz no mesmo ponto de base. Um, dois, três. Tirou todos, fechou o ponto. Então, em cima de cada ponto alto duplo, teremos um ponto puff, duas correntes e um ponto puff. E em cima de cada ponto alto de base, teremos um ponto alto. Sempre pegando pela alça de trás do ponto de base. Então, nós vamos fazer esta sequência por toda a volta da nossa carreira. Três pontos altos, um ponto puff, duas correntes, um ponto puff. Três pontos altos. Repete toda a volta da carreira. E então, eu volto pra finalizar a carreira com vocês. Eu trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar assim. Lembrando que são três pontos altos, um ponto puff com três laçadas em cima do ponto alto duplo. Duas correntes e um outro ponto puff em cima do ponto alto duplo. No cantinho, teremos os três pontos altos em cima dos três pontos de base. E aqui nas duas correntinhas do cantinho, um ponto puff, duas correntes e um ponto puff. Então, eu repeti essa sequência por toda a volta da minha carreira. Pra finalizar a carreira, eu vou vir aqui em cima da terceira corrente inicial, introduzir a agulha, puxar o fiozinho. Esse mesmo fio, puxo por dentro da laçada, formei o ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, até aqui o próximo pontinho. Desta forma. Uma corrente, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar aqui no cantinho. Dá a laçada, introduz aqui no cantinho. E aqui, vamos fazer um ponto puff, com as três laçadinhas. Tira todos, fechou o ponto. Três correntes. Volta aqui em cima do... Do pontinho que fechamos o ponto puff. Puxa o fiozinho. Esse mesmo fio, puxa por dentro da laçada. Fez o ponto baixíssimo, formou o picô. Aqui no cantinho, nós vamos fazer seis pontos puffs, separados por cinco picôs. Então, aqui o segundo ponto puff, das três laçadinhas. Tira todos, fechou o ponto. Três correntes. Volta em cima do ponto puff. Faz o ponto baixíssimo, formou o picô. Então, nós vamos trabalhar aqui no cantinho, até completar os seis pontos puffs. Vou fazer os seis pontinhos, e volto a mostrar pra vocês a continuação. Aqui, eu trabalhei os seis pontos puffs, com os cinco picôs. E vai ficar desta forma. Vou vir aqui, no pontinho central dos meus três pontos altos, e fazer um ponto baixo. Aqui, fechou o cantinho. Então, os quatro cantinhos serão desta forma. Com seis pontos puffs, separados por cinco picôs. E aqui, no nosso lequezinho da lateral, serão apenas quatro pontos puffs. Então, dá a laçada. Introduz, vai deixando na agulha. No total, três laçadinhas por ponto puff. Tirou todos, fechou o ponto. Sobe as três correntes. Volta em cima do ponto puff, um ponto baixíssimo. Novamente, vamos fazer mais um ponto puff, com três laçadas. Uma, duas, três. Tirou todos, fechou o ponto. Três correntes. Volta em cima do pontinho, com um ponto baixíssimo, formou o picô. O terceiro ponto puff. Dois. Três laçadas. Fechou. Novo picô. Três correntes. Três correntes. Volta em cima do ponto puff. Faz um ponto baixíssimo, formou o terceiro picô. E finaliza com o último ponto puff. Três laçadinhas. Fechou o ponto. Então, na lateral do tapete, teremos quatro pontos puffs, separados por três picôs. Vem em cima aqui, dos três pontos altos, no ponto central, um ponto baixo. Então, nós vamos repetir esta sequência, até o final da carreira. Na lateral, em cima de cada lequezinho, teremos quatro pontos puffs, separados por três picôs. E nos cantinhos, seis pontos puffs, separados por cinco picôs. Então, vou trabalhar até o final da carreira, e volto pra finalizar a carreira com vocês. Aqui, eu trabalhei toda a volta do meu tapete, e ficou desta forma. Fica lindo, não é mesmo? Esse acabamento é super delicado. Então, lembrando que aqui no cantinho, são seis pontos puffs, e cinco picôs. E nas laterais, quatro pontos puffs, e três picôs. Agora, vou finalizar a carreira com vocês, para finalizar o tapete. Então, aqui, eu terminei nos quatro pontos puffs, com três picôs. Vou vir aqui em cima do nosso pontinho baixo inicial, e aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo o fio, o mesmo fio, puxo por dentro da laçada. Aqui, nós vamos cortar o fiozinho. Puxou todo o fio para frente. Vamos dividir o fio em dois. Passa um fiozinho pela lateral. E aqui, nós vamos dar dois nozinhos. E, então, esconder o fio por baixo dos pontos de base. Como de costume, eu vou deixar as fotos do tapete aqui no finalzinho do vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixe seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber as próximas novidades. Também, compartilhe o link do vídeo nas redes sociais. E qualquer dúvida referente ao nosso tapete, é só deixar um comentário logo aqui abaixo do vídeo, que eu respondo assim que é possível. Então, beijos, e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho